O laboratório que eu vou apresentar para vocês agora é um laboratório que tem o objetivo de a gente trabalhar com métodos de acesso a dados. E por que que a gente vai fazer isso? Porque a gente ainda não aprendeu nada de banco de dados, eu não mostrei nenhum assunto específico, a gente vai começar vendo modelagem, etc. Mas eu quero, enquanto a gente está lidando, aprendendo a lidar com os assuntos de banco de dados, eu quero que vocês já comecem a mexer com as fontes de dados, porque vai ser o trabalho, porque no fundo, os vários assuntos que a gente vai estudar aqui de banco de dados, modelagem, etc. Cada vez que a gente for estudando um assunto, eu vou querer fazer um paralelo com as fontes de dados que vocês estão trabalhando. Então, eu quero meio que estimular, empurrar vocês, para vocês começarem a mexer nas fontes de dados, testar as fontes de dados, ver o que que dá para fazer e assim por diante, tá certo? Então, para fazer isso, a gente vai usar o JupyterLab, né? E o laboratório, ele está aqui, vocês entram aqui no Lab2Learn, o Lab2Learn vai ser o espaço oficial dessa disciplina, tá certo? E aqui no Lab2Learn, vocês também têm o link do JupyterLab, do JupyterLab. Eu não tinha feito nesse ambiente, mas eu vou fazer que nem eu fiz no outro ambiente do Java2Learn. Eu vou criar um link que é mais estável, que sempre funciona, onde eu vou congelar ele no release, e eu vou criar um outro link que ele builda, porque hoje eu tive problema com essa história dos links aí. Então, se você entrar aqui nesse link, ele vai abrir para você o JupyterLab aqui, e para a tarefa de hoje, eu pedi para vocês entrarem nessa pasta API e abrirem esse notebook, Data API Python, tá certo? Bom, eu fiquei na dúvida se eu faria em Java e em Python, mas como a maioria viu Python, Python, e eu acho que os demais poderiam aprender, a gente não vai fazer nenhuma programação muito sofisticada em Python, certo? Eu acho que a gente poderia, então, trabalhar com o Python, certo? Desenvolver algumas coisas com o Python. Então, o Python, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como é que vocês vão usar o Python para ter acesso a fontes de dados que vocês vão ter disponíveis, certo? E isso aqui é um exercício que eu queria que vocês tentassem ensaiar nas fontes que vocês têm. Nem todas as fontes, elas vão ser acessíveis dessa maneira aqui, mas tem muitos que estão fazendo isso. E é por isso que eu mostrei aqui para vocês. Então, aqui tem o primeiro link desse Data Query API, que se você abrir aqui, eu acho que se clicar ele abre em uma nova aba, né? Ele vem para o Global Health Observatory Resources, tá certo? E aqui é uma API. Na verdade, eu deveria ter colocado antes, enviado antes para vocês, para esse Data Analysis aqui, que ele fala do Global Health Observatory, né? É não só o Global Health Observatory, mas muitos outros lugares que dão acesso a dados, né? Eles estão indo na linha do que eu vou mostrar para vocês aqui, tá certo? Que é disponibilizar os dados através de uma chamada do que a gente chama de REST, tá? Eu não sei se vocês sabem detalhes do que é um serviço REST. Eu não vou dar uma aula de REST aqui, até porque não é o propósito da disciplina. Mas depois eu vou indicar para vocês um vídeo que eu mesmo gravei explicando como é que é um serviço REST. Por enquanto, a gente vai fazer o acesso a esse serviço REST como se fosse uma URL da internet, tá certo? E eu vou mostrar para vocês como é que o Python consegue lá naquela URL puxar os dados para a sua máquina e você consegue trabalhar esses dados da maneira que você quer, tá certo? Bom, então, nessa URL aqui, esse é o Global Health Observatory, que tem dados de saúde, né? E eu mandei um link específico para API. O que é a API? Eles têm, então, esses serviços na forma chamada de serviços REST, tá? Esse tipo de chamada de serviço, ele geralmente é feito na forma de uma URL que você coloca na internet, tá certo? E nessa URL, você vai... ele tem aqui a especificação de como é que você monta a URL. É até uma especificação bacaninha, né, de como é que você monta essa URL. E nessa URL, você vai ter... você vai ter acesso a dados, né? Então, se vocês clicarem nesse link examples aqui, é um bom lugar para vocês olharem como é que monta essa URL, certo? E aí, como é que a gente pode lidar com as coisas que são montadas nessa URL. Então, antes de rodar essa URL aqui no Python, a gente vai entender como é que isso é feito do ponto de vista de serviço, né? E aí, depois que a gente entender como é que isso é feito do ponto de vista de serviço, eu vou jogar isso no Python, certo? Vocês estão me ouvindo aí? Tudo ok? Me vendo e ouvindo? Bom, tá. Eu cliquei... é nesse examples? Deixa eu ver se é nesse examples. Porque tem... eu fiz uma coleção de links aqui. Deixa eu ver onde é que é. Tem um negócio que ele explica para você... Como é que você... é, dá daquele examples. Deveria ser aqui em examples, mas aqui eu estou clicando e ele não está indo para lugar nenhum, né? É, tem um search... Lá embaixo da página tem outro link. Aqui embaixo? É, mais um pouco. Não, é que tem uma página... É, eu vou dar para vocês o link. Eu realmente não sei onde foi que eles colocaram esse link aqui. Eu estou com esses links abertos aqui, mas eu realmente não lembro como é que eu cheguei neles. Então, eu prefiro não tentar descobrir agora e entregar para vocês o link pronto. Sei lá por que ele não está... Então, eu vou dar para vocês um link, né? Que é o link que é esse que eu vou abrir aqui agora. Que é o link de examples. Tá, é o Atena, é API examples. Eu não sei exatamente como é que eu cheguei. Eu cheguei de algum jeito nessa API, eu cheguei nesse link aí. Eu vou colocar para vocês, quem quiser. Tá, tá aqui. Depois eu também deveria ter colocado isso no notebook aqui, né? É, onde vocês encontram os examples, né? Eu deveria ter colocado aqui. Até... Exemplos de API. Se vocês viram o meu tutorial, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui, né? No júper. Eu estou montando aqui, atualizando... Deixa eu já guardar isso aqui, baixar, para não perder. Depois vocês vão ter acesso a uma versão mais nova, que já tem esses exemplos aí. Então, esses exemplos, eles são... Ele mostra passo a passo como é que você pode usar API para puxar dados, para fazer coisas, tá certo? Então, por exemplo, ele mostra aqui que ele tem esse documento, né? Que é... Ele chama o serviço e ele coloca esse sufixo G-H-O. Então, quando a gente lida com o REST, né? Que é esse tipo de serviço. Geralmente, o que você tem é uma URL que a gente chama de base, certo? Então, por exemplo, até o API, até a palavra API aqui, né? Então, eu não sei se vocês conseguem ver aí na minha tela, porque talvez esteja muito pequenininho, né? Mas... Vocês conseguem ver aí? Eu acho que está muito pequeno, né? Está dando para ver bem. Está dando? Então, a pps.ru, .int, G-H-O, Atenas API, é o que a gente chama da base da nossa URL, né? Então, isso é uma chamada de serviço. Aí, depois, você pode parametrizar essa chamada de serviço, colocando sufixos. Um dos sufixos é o caminho mesmo. Você pode colocar coisas no caminho que fazem a API retornar coisas. Por exemplo, uma sugestão que ele dá aqui no exemplo dele, do caminho, é você colocar G-H-O, que é uma sigla que diz para ele retornar quais são os códigos, né? E se você botar só a API, ele vai retornar de dimensões, que são as coisas que ele tem disponível para você acessar. Se você, além disso, colocar esse G-H-O, ele vai te dizer quais são os códigos dos serviços que você tem disponível. Bom, aí você já vai ver uma primeira coisa interessante. O que formato é esse que ele retorna para você aqui, tá? Então, esse é um dos três formatos mais populares de acesso a dados. E aqui no JupyterLab tem até uma espécie de slide que eu coloquei, né? Que é esse aqui, ó, mostrando o XML, né? Então, o XML é o formato que ele está usando para retornar esses dados, né? O que é o XML? O XML é... você tem os dados na forma de um documento, certo? E esse documento, ele tem marcadores, né? Que são tags, que tem esses formatos assim, ó. Por exemplo, imagina que você tem uma árvore de XML, né? Porque é um documento que é como se fosse uma árvore. E a raiz é autores. Vamos lá, numa lista de autores, né? Então, você tem um tag que abre autores e fecha barra autores, certo? Aí, você... dentro desse autor, você tem vários itens de autor. Cada item de autor vai ser um autor barra autor, tá vendo? Aí, isso é o que a gente chama de tags. Esses tags, eles seguem a mesma lógica do HTML, que vocês já conhecem, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes agora do XML, eu vou ver se eu aponto depois para quem quiser também uma outra explicação que eu dou só sobre o que é o XML. E aí, você tem os atributos. Você pode, no tag, colocar atributos. Por exemplo, nome. Aí, você tem o atributo nome, idade. Aí, você tem o atributo idade. E assim por diante. Então, como você pode ir colocando tags dentro de tags, né? Você é sempre... ou você abre uma tag e fecha uma tag, como o caso de autor. Ou, então, você tem uma tag que não tem nada dentro dela. Por exemplo, livro. É uma tag que não tem nada, não tem outras tags dentro dela. Então, você coloca o que a gente chama de elemento no XML, né? Então, você coloca livro e no final do elemento livro, você coloca essa barra aqui para dizer que ela não vai ter outras coisas dentro dela. Então, com isso, você vai construindo uma espécie de hierarquia. Tá vendo? Bom, aqui, esse documento que eu trouxe aqui também é uma hierarquia. E aqui no meu navegador Mozilla, ele permite que você, inclusive, recolha ou expanda vários níveis dessa hierarquia XML, tá vendo? Ó, por exemplo, GHO é a raiz do documento. Aí, depois, você tem Copyright, que é um sub-elemento aqui, ó. Tá vendo? Aí, ele mostra aqui o Copyright, tá vendo? Display. Então, ele vai mostrando essa estrutura em XML, né, do documento. O XML é o formato padrão que ele vai te entregar os dados, certo? Então, você pode pedir o que você quiser em XML. Mas, como eu vou mostrar para vocês, a gente pode pedir os dados num formato específico, né? Por quê? Porque no serviço, no formato de serviços, aqui, ó, vocês vão ver isso aqui no documento, aqui em cima, eu mostro, né? Você pode parametrizar eles... Aqui eu fiz errado, hein? Os parâmetros são separados, não é por interrogação. Os parâmetros são separados por e-comercial. Eu coloquei errado isso aqui. Então, na verdade, é... Deixa eu só dar um... Às vezes, eu mando ele rodar a cela só para ele não... Para ele não... Não perder a conexão do binder, né? Então, na verdade, depois de você colocar o nome do serviço, você pode criar parâmetros. Por exemplo, eu posso chegar nesse serviço aqui, depois do GHO, colocar uma interrogação, dizendo que eu vou acrescentar um parâmetro, e colocar format igual a JSON. Então, isso quer dizer que eu estou pedindo para ele me retornar o resultado na forma de JSON, ao invés de me retornar o resultado na forma de XML. Então, isso é uma das coisas que a gente consegue fazer nos serviços web. O serviço web, além do endereço em si, que a gente vai colocando por barra, a gente pode botar uma interrogação e botar os parâmetros sempre como atributo igual a valor, atributo igual a valor. E eles são separados entre eles por um i comercial. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Então, aqui vocês estão vendo o segundo possível formato que ele me retorna os resultados. Ele me retorna em JSON. Está vendo? E aqui, eu falo um pouquinho do JSON. O JSON, ele também é um formato hierárquico, é um formato hierárquico do... de representar documentos, certo? Só que essa representação JSON, ela vem do JavaScript. Então, você tem essa representação de objeto que você vai colocando os níveis hierárquicos usando chaves. Então, você abre uma chave, fecha uma chave, você tem aqui um objeto. E aí você, por exemplo, você abriu aqui um objeto. Aí você pode colocar atributo, por exemplo, nome, valor, asdruman, idade, é um atributo, valor 25. Aí, vamos supor que aqui dentro você tenha livro, você queira colocar um objeto livro dentro de um objeto autor. Então, esse objeto livro, ele tem que estar associado a um atributo, nesse caso, livro. Dois pontos, e aí aqui eu posso abrir um novo objeto usando uma chave. Então, eu abro chaves, fecho chaves, aí eu coloco título, ano, e aí eu crio um objeto JSON dentro de outro objeto. Então, assim, eu vou fazer nessa hierarquia. Se você olhar o documento que eles retornaram aqui, eles também retornaram como uma hierarquia, está vendo? Tem a raiz, atributo copyright, valor, world, health, organization, atributo, aqui. Aí ele tem aqui, está vendo? A hierarquia em JSON, zero, categoria, um, render, definition, e aí vai, está vendo? E aqui ele tem as dimensions, está vendo? Aí ele tem uma dimension que ele chama de GHO, que é indicator, que é o que ele está dizendo aqui, que é indicator, está vendo? Que é o que a gente usou aqui, né? A gente usou o GHO para saber qual é o indicator, tá? Mas, isso é o que ele chama de dimensões, está vendo? Então, você poderia usar dimensões como essa para definir coisas dos seus dados, tá? Bom, aí, o que que acontece? Se a gente for nesse GHO, que é a dimensão que ele... Não, não é no GHO, é no GHO. Ó, na verdade... Deixa eu ver aqui, peraí. Tá. É, é o GHO mesmo. É porque parece que em JSON ele me deu menos informações, né? Ah, não, desculpa. É porque aqui no GHO tem o code. Aí, aqui tem os codes de GHO que você pode usar para acessar essas coisas, está vendo? Tem uma porrada de code aqui, ó. Tá vendo? Um garel de code aqui. E cada code desse vai fazer você acessar uma coisa diferente. Eu vou voltar... Se você quiser, você pode dar um raw data aqui. Ele não vai apresentar tão bonitinho. Mas, tanto nesse raw data quanto no XML, você pode, então, se você quiser procurar a dimensão que você quer. Certo? Por exemplo, a dimensão que eu vou trabalhar aqui é uma dimensão que está aqui no notebook, que é a dimensão de... É o que ele chama de... Life Expectance and Burst. Então, vamos pegar Life Expectance. E aí, eu vou procurar aqui, ó. Life Expectance. Tá vendo que tem Life Expectance? Life Expectance and Burst é uma das coisas que eu posso consultar nessa base do RU. E aí, ele diz assim, bom, se você quiser Life Expectance and Burst, você tem que dar o valor, essa chave aqui, na sua chamada de serviço. e aí, ele vai trazer. Então, se eu copiar essa chave aqui, agora, e eu colocar com o sufixo na minha chamada de serviço, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar a minha chamada de serviço. É. Vou copiar ela aqui. e depois do... Eu vou tirar o format, por enquanto. Depois do GHO, eu vou copiar a chave, que é o valor que eu posso dar para o GHO. Então, a chave vai ser essa RU-I-001. Então, o que ele vai fazer agora? Agora, o serviço dele vai me retornar dados de expectativa de vida no mundo. Ele vai voltar no formato padrão dele, que é XML. Está certo? Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aí na máquina de vocês. Está tudo certo aí? Eu não travei aqui nesse negócio. Estamos escutando? Alô? Estou escutando sim. Estou escutando sim. Ah. Então, ok. Então, agora ele vai... Ele trouxe aqui para mim, eu acho que vocês estão vendo aí, é... expectativa de vida no mundo inteiro. Está certo? Então, eu fiz com vocês um caminho para você encontrar na World Health Organization um tipo de dado que você quer. Está certo? Só que aí, agora, você diz assim, ah, mas eu não quero do mundo inteiro. eu quero só do Brasil e eu quero em JSON. Está bom. Então, vamos fazer isso agora. Como é que eu faço para ter só do Brasil em JSON? Bom, aqui, agora eu vou usar os famosos filtros. Aqui, nessa API aqui deles, ele tem o country, que são os códigos dos países. E aí, com esse código país, eu encontrei o Brasil. e aí, então, eu posso botar assim, ele tem a opção, que ele explica lá, nesse tutorial, ele explica aqui, como é que... Não, nesse aqui não, nesse aqui. Ele explica como é que você faz o filtro, está vendo? Ele mostra como é que você filtra. Ele dá um exemplo aqui, você bota, por exemplo, eu tenho esse cara aqui, e eu boto interrogação filter igual. Aí, eu vou dizer o que eu quero filtrar. Eu quero filtrar country, que é um dos campos que tem aqui. Porque, se você acessar os dados aqui, você descer lá, aqui no começo é só um cabeçalho mostrando o que tem disponível, está certo? Mas, quando você vai descendo nos dados, os dados em si, é muito dado, está, gente? Então, lá para baixo. Eu primeiro mostro os cabeçalhos, quais são os dados que estão disponíveis, blá, blá, blá. Na verdade, eu acho que talvez eu devia se usar um esquema de recolher as coisas. Recolher o copyright, recolher o disclaimer e retorrer o metadata. Pronto, aí eu chego no data, que é o que interessa. Aí, ele tem aqui, uma entrada dessa para cada observação. Aí, nessa entrada, ele tem um campo campo, está vendo? E aí, ele tem um país. Esse campo eu posso usar no filter. Então, eu posso escrever aqui filter counting, que é esse campo, né? Dois pontos, B-R-A, que é o código do Brasil. Vocês vão conseguir naquela lista que eu dei para vocês. Aí, vocês vão ver que vocês vão acessar dados do Brasil. Tá? Então, agora, se vocês tirarem o copyright disclaimer metadata e só vierem aqui em data, vocês vão ver que todos os dados agora são do Brasil. Tá vendo? E aí, tem o ano. Eu poderia, se quisesse, filtrar pelo ano. Então, eu poderia deixar todos os países do mundo filtrados pelo ano, se eu quisesse, por exemplo. Tá certo? Aí, aí, agora, o que a gente faz? E aqui, tem um número, tá vendo? Um valor numérico aqui, que é o valor de, que é o valor que ele tem de expectativa de vida. Então, a gente sabe, por exemplo, que no ano 2000, a expectativa média de vida no Brasil era 66 anos. Meu Deus, eu tô perto de novo. Não, não tô com 60 ainda, não tá, gente? 50 ainda. Mas, ó, tá vendo o que foi? Aí, você pode ver até que foi aumentando a expectativa de vida no Brasil, ó. Ó, a gente tá aqui, ó, ano 2008, 2009, aí, você vai vendo a expectativa de vida no Brasil. 71, opa, será que, ó, 76, 76, aí, você vai vendo aqui, deixa eu ver como é que tá a expectativa de vida em 2020. Deixa eu ver um pouquinho, nem. Ah, não, agora, 2001, tá meio embaralhado, né? Tá meio embaralhado, eu não sei onde é que é. 2016 e 75. Tá? Então, a nossa expectativa de vida tá aumentando, isso é bom, não é? Bom, legal. Aí, aqui, agora, eu posso colocar filter e eu quero colocar format. Como são dois parâmetros, eu separo eles com o e-comercial. Então, eu boto e-comercial format JSON, por exemplo, certo? Aí, ele vai me dar os mesmos dados, só que agora, ele vai dar em JSON. dataset, os atributos, e aqui tem as dimensões, tá vendo? E aí, aqui eu não sei se são metadadas, e aqui são o que eles chamam de factos, aí tem os dados, acho que aqui são os dados, tá vendo? E aí, então, agora que a gente entendeu como a gente acessa os dados aqui, eu quero mostrar como é que a gente faz isso dentro do Júpiter. Então, dentro do Júpiter, a primeira coisa é que eu vou fazer uma chamada que é, deixa eu só dar um play aqui para ele não capotar o meu negócio. ou ele já capotou? Vocês já estão acostumados com o Júpiter, né? Aqui já está dando não quero. Vou botar o Python 3 e vou dar um play aqui. aí, seu dadjason, o que eu fiz aqui, gente? Vamos lá. Então, passo número 1, eu usei um pacote do Python chamado requests, que está aqui em cima da infinita. O que esse pacote faz? Ele é um pacote que serve para você fazer um acesso a um serviço no estilo chamada de serviço REST, que é aquela que eu falei para vocês. Então, eu importei o pacote requests, aí você dá um GET, porque essa chamada de serviço especificamente é uma chamada GET, tem vários tipos de chamada, eu não vou mostrar todos os detalhes aqui, mas nesse caso você está dando um GET, aí você está mandando ele lá buscar um conjunto de dados, tá? A URL é essa aqui de cima. Não, acho que essa URL foi aquela que eu montei aqui com vocês, tá vendo? tem o serviço da Organização Mundial de Saúde, tem um GHO que é aqui e lá, tá? Toda aquela montagem que eu fiz com vocês e eu pedi para ele dar o formato JSON, certo? Bom, quando o formato é JSON, tá? Ele é o mais simples de você processar em Python, tá? Porque aquilo que você, quando você dá um request get content, aquilo que você vai ter aqui nesse JS aqui, é um objeto JSON, certo? E aí eu estou imprimindo aqui o objeto JSON para vocês que vocês quiserem, eu estou dando um decode para ele mostrar bonitinho e ele mostra o objeto aqui dentro, tá vendo? É um objeto JSON. mas eu não sei se vocês sabem como lidar com esse tipo de coisa Python, como é que vocês lidam com objeto JSON, com objeto em Python desse tipo aqui, né? Que vocês importaram dessa maneira aqui, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui que ele tem copyright, tá vendo? E ele mostra copyright, tá? Se eu quisesse acessar o copyright desse objeto, tá? Deixa eu ver se ele, eu apaguei o output aqui para criar um campo. Vamos supor que eu quisesse o copyright. Eu poderia dar GS entre chaves copyright, tá? Aí ele ia a... peraí, minha máquina aqui, deixa eu ver se eu tenho que carregar ele. Talvez eu tenho que carregar para... aqui ele está... Ah, o que eu posso fazer é o seguinte, provisoriamente, eu vou tirar o print, tá, gente? Para ele não fazer essa... Vou ter que tirar o print. aqui eu tenho que dar print, né? Print JS .copyright Não, ele não deixou. Eu acho que ele está interpretando como o vetor, mas isso aí não é esse vetor. Como o vetor, mas isso aí não é esse vetor. Não, talvez eu tenha que dar o decode, peraí, deixa eu ver, deixa eu me lembrar aqui, eu acho que tem um passo que seja, que é o decode, jb.cox, por exemplo. Tem um passo aqui que você consegue... Não, peraí, primeiro eu tenho que rodar esse cara. Depois, quando ele terminar esse cara de cima, eu tenho que rodar o cara de baixo. Não. O decode transformando numa string. É, não, então não tinha decode na história, não. Era GS. Eu não sei se eu estou, talvez eu esteja acessando, deixa eu ver, byte, índice, must be integer, dois lá, not str. Ah, tá, é o que ele está usando aqui, né? Ué, eu estou confundindo ele? Eu já... Professor, dá um JS.copyright, vê o que acontece. JS.copyright, vamos ver. Vamos ver se vai. Não, não vai. É, depois eu vou ver exatamente como é que... Como é que ele... O fato é que ele leu aqui, né, o objeto, tá? O objeto está em JSON, deve ter alguma coisa aqui que eu vou descobrir que ele... Eu não estou fazendo certo, eu vou ter que ver o que que é, tá? É, como eu ia falar para vocês, é alguma coisinha aqui, algum detalhe aqui que na decodificação que ele não está indo, mas que eu vou... A gente vai dar... A gente vai dar um vídeo. Ô, professor, talvez você tenha que dar um JSON.load nesse negócio aí. Eu tenho que dar o quê? Um JSON.load? É, porque eu acabei de dar uma olhada aqui no W3Schools, eu acho que ele está carregando isso aí como uma série de bytes, e aí você tem que transformar isso aí em um objeto Python, né? Ah, ele ainda não está como objeto Python, né? É, talvez seja isso. É, pode ser... Ah, peraí, 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 é, é isso mesmo, eu acho que eu tenho que fazer a... Tem razão, eu acho que eu tenho que fazer a decodificação dele, peraí, tá, não, já sei o que que é. Eu acho que eu tenho que chamar um método JSON para ele decodificar em JSON. Isso, é o JSON.loads, e o objeto dentro do parênteses. Peraí, faltou esse, faltou esse etapa aqui, mostrei ele lendo, peraí, eu acho que se eu der só um JS.d, não vai? Assim, é que às vezes eu confundo ele com o JavaScript. Não. Peraí. Peraí. o JSON.loads, o JSON.loads, o JSON.loads, o JSON.loads, é esse cara aqui, que é o que o Gabriel estava falando. Isso, isso mesmo. JSON.loads, mas onde é que veio isso? Ah, JS. É, bom, vamos ver. Funcionou, tá vendo? aí eu posso dar um JS popular. Ele não tinha transformado num objeto de, num objeto, opa. Ah, você está usando, você usou direto, ele transforma, olha, desde um controlado JS. eu vou dar uma olhada no que acontece aqui. Ele, não sei o que é o seno. Ele está, ué, não tinha funcionado? Hum. Bom, minha máquina agora, é, já sei, eu acho que eu tentei fazer uma segunda vez, ele não foi. Bom, deixa eu dar um, o Start Caner no Celso, eu acho que ele vai. Eu espero. Ele vai. Bom, ele, enquanto ele está resolvendo isso, vamos, vamos seguir adiante aqui na explicação. Ele, tem alguma conversão que eu, que eu achei que ele estava fazendo que ele não fez aqui, mas, ele está meio travado agora. Bom, aí, essa é uma das possibilidades, tá certo? que é a possibilidade de você trabalhar com o Jason, tá? Eu não sei realmente porque que ele, ele deu essa travada aqui agora. Não sei se eu quero lá, ele está. Vou tentar ver se vai aqui. O meu, o meu notebook aqui deu alguma, acho que ele cansou de eu ficar toda vez fazendo requisição. Talvez a própria rua tenha travado porque eu estou requisitando demais lá para ela. Ela não deve estar muito feliz. Enfim, bom, essa é uma chamada, professor. Professor, desculpe interromper, eu mandei no chat um jeito que dá certo. Se você quiser testar depois. Pelo menos para mim aqui funcionou. Ah, é que eu não deveria ter pego o content. Ah, cara. É, porque você consegue, esse ponto JSON, ele te retorna um DIC, um dicionário, aí você consegue trabalhar como dicionário em Python normal, pelo que eu entendi. É, não, foi isso, eu estava acostumado a usar isso, eu tenho até implementação disso, só que eu, agora que eu vi que eu não poderia puxar esse content, é por isso que eu tentei o JSON e ele não conseguiu. Né, é exatamente isso, eu acho que o esquema é esse aí, tá, eu tinha que dar um GS, é aquilo que eu estava tentando fazer, se você não pegar o content, né, e fizer isso aqui, aí ele funciona, né, tá, é, além disso, bom, no meu caso, ele parece que deu capotou geral aqui, ele não, ele não está mais querendo recuperar, talvez a, não sei se, uma das minhas hipóteses é que eu já fiz muitas requisições lá para a rua, deixa eu ver, deixa eu mandar ele reler aqui para ver se ele consegue reler, ele está relendo, então é o meu, meu notebook que eu acho que deve ter ido para o vinagre, tá, é, bom, enquanto eu leio outro notebook aqui, porque eu acho que o meu parece que foi para o vinagre, é, eu vou falar de outros formais, tá certo? Então, é, você pode ler os dados, e muitos dados que vocês vão ler, eles são trabalhados na forma de comma separated value, tá, e o que que é um comma separated value? É, comma separated value é quando você, ele vai te entregar, e esse é o formato mais comum para falar a verdade, tá, ele vai te entregar formais, dados tabulares, né, uma tabela de dados, na forma de um arquivo onde ele tem os rótulos, e cada, separados por vírgula, e aí depois, cada linha da tabela, ele vai ter os valores separados por vírgula, e cada linha, como enter, né, é uma linha diferente. É um formato bem simples, né, abrir outra instância aqui agora, eu vou tentar, na minha outra instância, fazer essa mudança aí, tá, aqui, isso aqui seria uma forma de você printar ele todo, né, eu vou comentar isso aqui, então, meu erro foi ter pego esse content, tá, então, o que eu vou fazer aqui, é, bom, só para diferenciar o nome, né, é, eu vou chamar isso aqui de response, então, o response é a resposta do serviço, ou data, data, lá embaixo eu estou chamando de data, vou chamar de data, e aí, data, eu transformo em JSON, tá, e aí eu consigo acessar uma coluna, pronto, agora funcionou, tá vendo, aí, se vocês usarem essa versão aqui, vocês vão conseguir ver o objeto de JSONT, então, vocês têm um objeto JavaScript para fazer o que vocês quiserem, bom, aí eu estava mostrando o exemplo do, é, commerce separated value, né, que é um exemplo onde, é, os dados que você está acessando, eles vêm na forma dessas tabelas, inclusive a própria World Health Organization, se você no format check aqui, colocar CSV, tá, ele vai, aí, tá vendo que ele te retorna um arquivo, é porque o navegador não consegue abrir isso, mas, você pode abrir, não sei se vocês estão vendo a minha janelinha de, de abrir o arquivo, né, mas se vocês fizerem isso, não estão, né, mundo cruel, mas, ele, ele abriu uma janelinha para eu abrir o arquivo, tá certo? E aí, o que que ele fez? Deixa eu mostrar aqui, eu abri o arquivo que ele me mandou no LibreOffice, tá, então ele, o LibreOffice, ele abre como se fosse uma tabela, você está vendo? isso aqui, vocês estão vendo aí o LibreOffice, tá, mas na verdade, o que que é isso aqui? Esse é o arquivo que ele mandou, a primeira linha tem esses rótulos aqui separados por vírgula, a segunda linha tem esse cara separado por vírgula e assim por diante, tá vendo? E são a expectativa de vida no Brasil, tá, é, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar isso, é, capturar a minha tela toda, aí eu vou mostrar para vocês, o processo, o arquivo raw, como ele chama, né, então eu vou entrar aqui no World Health Organization, eu botei CSV, vocês estão vendo? Vocês estão me ouvindo ainda, Aí aqui eu vou salvar em qualquer lugar esse CSV que ele me mandou, certo? e eu vou abrir esse CSV num programa de edição de texto qualquer, certo? Vocês verem ele, como é que ele é. Então, basicamente, ele é um arquivo que tem, a primeira linha é o esquema, né, com os rótulos entre aspas separados por vírgula, as linhas seguintes tem os dados, tá, o Python consegue ler um arquivo assim, ele consegue ler um arquivo assim, e está aí no exemplo, para isso, você vai usar o Pandas, tá, não sei se todo mundo conhece o Pandas, mas o Pandas é o pacote mais famoso e mais poderoso para fazer análise de dados em Python, eventualmente, a gente vai usar o Pandas aqui para uma coisa ou outra, tá certo? Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou usar o Pandas, aí vocês vão ver no notebook, eu estou usando o Pandas para ler um arquivo CSV, porque pode ser que a fonte de dados sua tenha um CSV, então, por exemplo, aqui, se vocês olharem, eu coloquei o sufixo formato CSV, tá vendo? Bom, daí, o que que eu fiz? eu fiz a mesma, o mesmo esquema de leitura como um serviço, tá vendo? Eu usei o request para ir lá e ler os dados, né? Aí, eu usei um recurso do Pandas chamado read, separated variable, o Pandas já tem esse serviço aí, tá? É claro que eu tive que fazer o seguinte, como esse request aqui, ele retorna para mim uma string, eu pedi para ele transformar, ele abrir a string como se fosse um arquivo, para o Pandas achar que é um arquivo e carregar. Eu não sei onde fazer, eu tenho feito um negócio muito malabarístico aqui, mas foi meio que no tempo que eu tive disponível, tá? O fato é que o Pandas vai ler esse CSV e ele vai transformar esse CSV para você num objeto Python, tá certo? Em que você pode também brincar com as dimensões desse objeto Python, né? CSV, lá vou eu de novo. Ó, aí eu pego aqui, por exemplo, uma coluna, vamos pegar region. Né? Peraí, deixa eu fazer o seguinte, eu não vou colocar isso aqui, ah, eu posso colocar isso aqui, né? Ele vai ler tudo de novo, ó, peraí, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu comentar esse careta, depois eu melhoro esse notebook. Então, se eu pegar aqui, ó, ele mostra pra mim só a coluna region, tá vendo? CSV region, ele mostra só a coluna region pra mim. Então, esse careta aqui, ele virou, pra mim, um objeto, o comma separated value, pra mim, virou um objeto Python que eu posso manipular, né? É, tá? Então, vocês entenderam isso? Todo mundo entendeu? Esse é o formato de arquivo mais comum que vocês vão achar por aí afora, tá? E por último, XML. Se o que vocês acharam tá em XML, o Python também trabalha com XML, tá? Pra você trabalhar com XML no Python, você vai ter que usar esse famoso Element Tree aqui. Certo? O Element Tree é um cara que ele pega o Python, aí então, olha só, o request é o mesmo, tá? Aí, eu fiz a mesma esquema de transformar no arquivo e eu dei um parse aqui o Element Tree. Então, o Element Tree, ele é um carinha que ele permite que você faça certas manipulações no arquivo em XML. Aí vocês vão ter que dar uma olhada na referência do Element Tree, tá? Ele tem, ele é diferente dos outros, ele não vai virar um objeto Python, tá? Ele tem uns métodos pra você meio que andar pelo pelo seu pelo seu objeto, por exemplo, você pode dar um print ali, tá? Aí tem métodos que você pode dar nesse seu X, que é a árvore aqui, né? Deixa eu comentar esse print X aqui, esse print X ele mostra só a raiz do documento XML, né? Que é na forma de um objeto, mas, por exemplo, ele tem um método dele, né? Que permite que eu faça, busque um certo elemento, né? Dentro do dentro do elemento tree, certo? É, peraí, deixa eu colocar um aqui pra vocês, pra gente trabalhar rapidinho, peraí. Ah, é fine, tá? Então, por exemplo, ele tem um método chamado find, né? Então, você pode escrever find aqui. Esse método find, ele pode, por exemplo, se você pegar esse aqui no formato XML, deixa eu colocar isso aqui em XML, por exemplo, né? Aí, tem esse copyright, quando você faz o parsing, ele vai retornar esse elemento raiz, que é o GHO. E aí, aqui, o copyright, ele tá embaixo do GHO. Aí, ele tem um método aqui, que você dá find copyright, assim, copyright, né? Aí, ele vai procurar esse copyright que tá embaixo, ponto text, né? Aí, não, ele deu o nome. Aí, tem umas, eu acho que eu tenho que dar, peraí, copyright é um elemento, copyright é um elemento, ah, tem um display, né? Peraí, aí, tem umas técnicas de você falar, agora, você tem que botar display, você vai, você vai montando a árvore, é, pronto, tá vendo? Copyright display, porque embaixo do elemento copyright, tem o elemento display, e aí, você tem essas sacadas que você pode criar caminhos aqui, você dá o find, você dá o caminho, ponto text, aí ele vai te mostrar um resultado daquilo ali, né? E aí, você consegue fazer coisas nesse element tree, certo? Bom, isso foi um pouco pra mostrar pra vocês formas que vocês têm de acessar os dados, é, que vão ser de origem, tá certo? Quais são as duas tarefas que eu passei pra vocês? E são tarefas pra vocês começarem a, ah, alguém pode falar assim, ah, eu ainda não escolhi a fonte de dados que eu quero usar. Eu sei, mas, assim, é, eu quero que você comece a fazer um site, comece a mexer nos dados, olhar os dados, ver o que tem nos dados. Então, eu sugeri o seguinte, das fontes de dados que vocês têm disponível, eu queria que vocês tentassem encontrar fontes em que vocês conseguissem puxar os dados dessa maneira que eu mostrei pra vocês. Ou em CSV, ou em JSON, ou em XML, e que vocês conseguissem mostrar aí no console alguma coisa, tá? Então, eu queria que vocês ficassem e tentassem fazer duas consultas aqui, certo? Só não vale essas da World Health Organization, porque essas eu já mostrei, aí não tem graça, tá? Eu quero que vocês tenteem achar outras, tá? Como você faz quando você não consegue encontrar a API do site? Olha, nem todo site tem API disponível, tá? Alguns, eles têm pra download, tá? Então, depende, assim, nesse primeiro momento vai ser um trabalho exploratório, eu não tenho garantia, às vezes eu boto site e API, pra ver se ele já me retorna a API, né? A palavra API é muito usada, tá? O rest, alguma coisa assim, mas não todo site vai ter esse tipo de recurso, tá certo? Então, nesse momento, apenas como uma espécie de exercício, eu quero que vocês vão atrás daqueles que vocês encontrem chamadas desse tipo, tá certo? Tem algumas aqui, eu não vou dar uma de bandeja pra vocês, porque, senão eu vou facilitar demais, mas eu tenho vários que eu conheço, assim, que você pode chegar lá fazer um resto desse e ele vai te retornar alguma coisa, tá? o segundo exercício que eu queria que vocês fizessem, e esse segundo exercício não necessariamente vai ser com essas fontes que vocês conseguem acessar via REST, mas fontes que vocês começam a escolher pra poder trabalhar no trabalho de vocês, tá certo? Eu queria que vocês tentassem criar uma representação de que dados estão disponíveis e como esses dados podem ser relacionados. Ah, André, mas como é que vai ser essa representação? Formato livre. Você vai fazer do jeito que você quiser. Você pode fazer... E como é que você vai me mandar isso? Bom, você vai... Na verdade, o que vocês vão fazer, eu vou colocar agora pra vocês um formato de submissão, tá certo? que vai ser no GitHub. O que vai acontecer? Cada um de vocês vai criar uma página sua no GitHub, tá? Onde vocês vão submeter as tarefas. E tem um formato de submissão das tarefas, tá? Eu ainda não elaborei ele aqui agora, eu vou elaborar enquanto vocês estão trabalhando aí no Lab. Até o fim da aula, eu mando pra vocês esse formato. Então, a ideia básica vai ser o seguinte, vocês vão fazer a tarefa e aí vocês vão me entregar essa tarefa como um... como um... no GitHub de vocês, como uma página no GitHub de vocês. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ah! Então, a tarefa... Oi? Eu não entendi direito a essa tarefa 2, como assim, montar um diagrama? A tarefa 2 é o seguinte, você... Vamos supor que eu fosse fazer um diagrama desse negócio aqui do... o... Tudo bem? Tá? Então, o que que eu consegui acessar aqui? Inclusive, se eu pegar o CSV, é o melhor pra eu... pra eu... Nesse caso aqui, é o melhor pra eu analisar, que eu consigo ver os dados como uma tabela. Deixa eu abrir aqui na minha planilha, pra você ver. Então, aí, você vai ver o seguinte aqui. Aqui eu tenho o GHO, que é um negócio que se repete, não me interessa, o Publish State, que também não me interessa, porque tudo que está disponível está publicado. O ano me interessa, concorda? A região, Deus sabe que é isso, mas o país é Brasil, ok. Essa questão do sexo, aqui eu acho que é male, e aqui eu acho que é female, masculino e feminino. Aqui, é o valor, né, que, na verdade, ele tem o valor arredondado pra mostrar e o valor em detalhes, né, aí, aqui, esse low high, ele não está usando, né, que deve ser, vai depender do campo que você tem, tem os limites, e tem um comentário. Vamos supor que disso aqui me interesse o sexo, o valor e o valor numérico, porque eu quero só trabalhar com o Brasil. Ou então, se eu quiser trabalhar com mais um país, porque eu quero comparar, por exemplo, expectativa de vida pra outra coisa, eu posso usar esses quatro campos aqui, tá? Bom, beleza. Então, eu vou tentar agora montar um diagrama. Ah, André, como é que pode ser esse diagrama? Pode ser um diagrama de bolinhas. Vamos fazer um diagrama de bolinhas. Ah, mas você não vai ensinar a gente a fazer um diagrama? Vou, vou ensinar. Então, por que você está mandando a gente fazer diagrama de bolinha? Porque, na verdade, quando eu der a aula de diagramas, que eu vou mostrar a parte de modelagem, eu quero que vocês tenham tentado fazer um diagrama livremente pra vocês começarem a ver alguns desafios que vocês têm quando vocês tentam estabelecer como é o modelo de uma fonte de dados. porque aí quando eu mostrar pra vocês o diagrama de bolinha, eu vou mostrar, você, ou, quando eu mostrar pra vocês as formas de fazer a modelagem, vocês vão fazer isso, interagir com o que vocês estão aprendendo. Então, a ideia é trazer primeiro o problema e depois vocês vão ver a solução do problema. Então, eu vou montar aqui. Aqui, a máquina está meio lento aqui, mas vai dar tudo certo. Deixa eu montar aqui um galinho. Compartilhar minha tela. de máximo alto. Bom, então eu estou usando, por exemplo, o software de apresentação do Google, por exemplo. mas podia ser o LibreOffice, podia ser qualquer coisa, né? E se vocês quiserem, vocês podem fazer num papel e fotografar, tá? Aí, vocês podem fazer bolinha, ou tabelinha, ou qualquer coisa, aí vocês dizem assim, olha, eu tenho aqui um campo que é gênero ou sexo, né? Como você achar melhor. aí eu tenho outro campo que é idade, ou é o campo, na verdade, não, é país, por exemplo. Aí, você vai dizer o seguinte, olha, eu tenho um outro carinha aqui, que é a expectativa de vida, e esse cara que é a minha expectativa de vida, ele está ligado aqui a o gênero, ele é de acordo com o gênero e de acordo com o país, por exemplo. Tá certo? Então, eu estou fazendo um diagrama, mais ou menos, né? Do que que eu vou ter nessa base de dados aí, né? Então, para cada expectativa de vida, eu vou ter o gênero, eu vou ter o país, por exemplo. Ou você pode fazer na forma de uma tabelinha. Aí, você pode dizer assim, olha, a fonte de dados junto, eu vou fazer um retângulo aqui para dizer que essa galera é a fonte de dados junto. É a minha primeira fonte de dados, certo? Aí, eu tenho uma outra fonte de dados que eu quero ligar com essa primeira fonte de dados, tá certo? Nessa segunda fonte de dados, que eu quero ligar para a primeira, é... essa segunda fonte de dados que eu quero ligar agora para a primeira, tem lá país também, tá? Lá tem país também. E aí, eu quero ligar esse país que vai estar numa fonte de dados, eu quero ligar com o país que está na outra fonte de dados, eu vou querer ligar esse cara aqui com esse cara aqui, tá certo? Aí, eu resolvi fazer um pontilhado, porque para mim, um pontilhado quer dizer que eu vou ligar. Então, ah, esse é o formato livre, tá? Eu estou chutando aqui um formato livre, por quê? Porque, por enquanto, eu queria que vocês tentassem mapear dados que vocês vão precisar para o que vocês estão imaginando que vai ser o trabalho que vocês vão fazer, a análise que vocês vão fazer, tá certo? E como esses dados vão se relacionar, né? Lembrando que a ideia é que vocês, no trabalho de vocês, vão ligar mais de uma fonte de dados. Então, se vocês vão ligar mais de uma fonte de dados, é interessante que vocês tivessem mais uma fonte mapeada e como é que eles se ligam. Vocês, as fontes que vocês vão fazer esse diagrama, elas não precisam ser fontes que você consegue acessar pelo serviço JSON. São duas tarefas diferentes, tá certo? Pelo JSON ou não, pelo Python. Uma tarefa é esse exercício de você acessar fontes de dados pelo Python. A outra tarefa é essa construção de diagramas das fontes que você vai usar no seu trabalho. Às vezes, as fontes que você vai usar no seu trabalho, elas estão disponíveis para download, certo? Tudo bem? Vocês entenderam? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Inclusive, se a fonte estiver disponível para download, em todos os casos, você consegue também colocar a fonte no GitHub. Eu mostrei isso no vídeo, tá? Você consegue colocar a fonte no GitHub e consegue fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que você não vai precisar dar esse request get. Você lê diretamente no seu GitHub, se você quiser. É uma das maneiras que você... Então, bom, enfim, aí vocês decidem como vocês acham melhor fazer. Tá certo? Tudo bem? Bom, eu vou dar uma parada na gravação. Tem como mandar o vídeo sobre o REST. Ah, tá bom. Eu vou mandar sim. tchau.